Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, voltei pra dar uma dica super legal pra vocês de comprinhas de decoração super baratas. Eu fui em duas lojas, na verdade eu rodei bastante até achar essas duas lojas, mas tudo que eu comprei foram de duas lojas muito baratinhas, uma na Lapa, outra em Lauro de Freitas, que eu achei legal de jogar com vocês, porque com pouco dinheiro eu vou conseguir deixar esse cômodo super legal. Então vamos lá, essa primeira loja é super mini preço, ela é em Lauro de Freitas, aqui em Salvador ela também tem, eu acho que é na Cidade Baixa, não tenho certeza, só que a de Lauro ficava mais próxima pra mim, então eu fui na de lá. Essas daqui foram R$ 6,90, eu achei muito barato, elas são de MDF, elas não vêm com aquele negocinho pra pendurar na parede ou algo do tipo, mas vem com a fitinha. Ó, peguei um cocá de índio, esse aqui eu achei muito massa, desculpa pela bagunça que se vive. É proibido cantar, tocar violão, beber cachaça neste local, contamos com a sua desobediência. Os macaquinhos que eu achei muito lindos, Fusca, as outras que eu vou mostrar, vou dizer o preço de cada uma, porque são diferentes. O Flamingo foi R$ 9,90. Gente, eu não posso começar a gravar, olha isso. Esses ganchos com adesivos são bons pra não furar a parede, né? Então você pode prender várias coisinhas, ele tava R$ 7,29 e vem R$ 3,00, então eu achei o preço ótimo. Essas daqui foram R$ 18,90 cada uma, só que elas são muito mais trabalhadas, tem relevo, sabe? Ó, essa aqui da Duff. Essas daqui, quem escolheu foi Gabriel, eu escolhi só essa, que é pra complementar as outras que eu mostrei pra vocês. E Gabriel escolheu essas daqui pra ele. Essas duas. Essa daqui do Jack Daniel. O carrinho. Da Pepsi. E gente, eu achei que a gente tinha pago R$ 20 e pouco nessa tábua, mas sabe quanto ela foi? R$ 13,90. Olha o tamanho dela, maior que a minha cabeça. Ela é muito grande. Gostei bastante. E eu comecei a faculdade e tava sem caderno ainda, e lá esse caderno foi R$ 15,90. R$ 15,90. Olha que coisa linda. Eu me apaixonei mais pela parte de dentro. Amei demais. Aí eu trouxe uma matéria só, porque ele já vai acabar, não vou passar de um caderno tão grande. Uma flanelinha, acho que tava R$ 2,00. R$ 1,69. Esse aqui eu comprei numa lojinha de R$ 1,99, que tem lá na Lapa. Só que os preços são variados, né? Nada mais é tudo por R$ 1,99. Mas eu achei muito baratinho, ele foi R$ 13,00. Nessa loja Super Mini Preço, que eu achei as plaquinhas de R$ 6,90, Os luminosos, assim, de Cacto, Flamingo, tavam de R$ 19,90. Então lá na Lapa foi mais barato. Eu queria a minha letra, a letra de Gabriel, só que não tinha. Tinha várias outras letras e outros números, mas depois eu vou voltar lá pra ver se chegou. Agora achei muito barato esse Cacto por R$ 13,00. A moça festa, tudo certinho. E essa lixeira que foi R$ 3,90. Achei muito barato, a gente comprou o cinza por causa da parede. E esse Cacto aqui, maravilhoso, que foi R$ 10,00 ou foi R$ 15,00 na floricultura aqui perto de casa. Foi R$ 10,00. R$ 10,00? R$ 10,00. Foi R$ 10,00 na floricultura que tem aqui pertinho de casa. A gente comprou várias outras plantinhas também, mas que estão pela sala. E esse aqui, na verdade, foi um presente que o Duxo me deu. É da Etna, achei legal mostrar pra vocês, porque é R$ 19,90. É super baratinho, eu vi com ele quando eu fui comprar pra casa dele. E vem quatro engrenagens. A gente tá vendo que você pode até encaixar a decoração e tal. Ou botar separado, dá pra colocar foto, ou o que você quiser. E também são imãs, dá pra você colocar na geladeira. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante das dicas. Eu achei tudo muito baratinho e que seria legal compartilhar com vocês. Hoje eu acho que eu já termino de decorar aqui tudo e já gravo o tour pra liberar o mais rápido possível no canal também. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar muito aqui embaixo no gostei, que super me ajuda. Tanto na divulgação, quanto pra saber que tipo de vídeo vocês mais gostam de assistir por aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho pra receber notificação de todo vídeo novo que rolar por aqui. Me segue lá no Instagram que eu posto várias coisas legais. Tô tentando postar duas fotos por dia pra vocês. Então fiquem ligadinhos que sempre vai rolar novidade por lá. Segue o Insta da loja, que esse cômodo aqui que eu tô decorando é o da loja. E já já você vai ver mais coisinhas aqui pelo canal, tá bom? Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus.